Bem-Estar e Movimento. Apresentação, Márcio Atala. Olá a todos, o Bem-Estar e Movimento está começando e hoje a gente vai falar do assunto preferido de vocês, alimentação. Para isso eu tenho uma convidada muito especial, nutricionista, doutora Jéssica Borrelli, que eu conheço faz tempo, tem uma abordagem muito bacana sobre alimentação. Muito obrigado por ter aceitado o convite. Um prazer enorme estar aqui também para a gente conversar bastante sobre nutrição e emagrecimento, né? E tirar muitas dúvidas aí. Muito legal, porque você falou nutrição e emagrecimento. Primeira coisa que vem na cabeça de uma pessoa quando quer emagrecer é dieta. Então vamos lá, hoje você tem centenas de dietas, sempre teve dietas diferentes. Queria que você falasse um pouco das dietas. No geral, de tudo? No geral, a dieta funciona, não funciona? Porque você tem inúmeras estratégias sobre dieta, né? Eu acho que o que a gente estava falando, primeira coisa, se a gente está falando de dieta, né? De alimentação e emagrecimento, precisamos pensar na restrição calórica. Para você ter uma perda de peso eficiente, é importante comer menos do que você gasta. Você fez um vídeo sobre isso e aí eu fiz questão de te convidar porque é isso. Você falou o seguinte, não importa a dieta que você esteja fazendo, sem restrição não tem como emagrecer. Exatamente. Só que qual que é o ponto, né? Quando você melhora a qualidade da sua dieta, naturalmente a caloria cai. Então uma dieta, por exemplo, de 1.200 calorias com comida de verdade, ela tem um volume muito maior. Então ela dá uma saciedade muito maior do que uma dieta de 1.200 calorias de junk food, né? De besteira, de... Então você consegue comer um volume de comida maior, mantendo uma restrição calórica, ficando com uma saciedade maior e equilibrando esse corpo. Então eu acho que é isso. Só que ao mesmo tempo, a gente vê na indústria a coisa do sem glúten, sem lactose, que a gente também estava conversando. Que muitas vezes engana as pessoas e elas acabam consumindo um volume muito grande, por exemplo, de um alimento sem glúten, né? Achando que vai emagrecer. Só que quando a gente para para ler o rótulo daquele ingrediente, a gente vê que nada mais é, por exemplo, do que farinha refinada pura, só que sem glúten. Sim. Então isso para um processo de emagrecimento vai acabar prejudicando. É, quando a gente pega o processo de emagrecimento, né, a gente tem que entender que, obviamente, você tem inúmeras dietas. Eu costumo trazer aqui um estudo que as seis principais dietas acompanhadas durante dois anos, então em três meses, mais de 70% tem um peso menor do que inicial. Mas quando você puxa a regra para um ano, 12%, para dois anos, é difícil de sustentar. E eu também costumo dizer que não é fácil uma pessoa que está muito acima do peso emagrecer. Por quê? Você tocou em pontos aqui bem importantes. Saciedade. Então se você não inclui ali alimentos, por exemplo, ricos em fibras, né, que vão te dar ali, além de muitas vitaminas e minerais, tem um volume muito grande, se você não se hidratar, enfim, tem uma série de estratégias que vão ajudar. A própria dieta com um pouco mais de proteína, né? A proteína, ela ajuda, ela demora mais realmente para ser digerida e ela aumenta, ela dá essa saciedade que é muito importante. Então quando a gente pensa numa dieta, às vezes, de restrição calórica, pensando numa pessoa que está muito acima do peso, a gente garantir que nessa dieta, nessa alimentação, ela vai consumir a proteína suficiente, bem fracionada ao longo do dia, isso também vai ajudar muito nessa saciedade e acaba ficando mais fácil dela seguir, né? Eu acho que o maior problema, principalmente no começo, quando a gente pensa numa pessoa que está obesa, ela não sabe o que é fome e saciedade. Tem outros sentimentos, tem outras coisas envolvidas. Tem ansiedade. Muitas vezes essa pessoa está com uma resistência insulínica, então ela está com aqueles níveis de insulina mais alto, então é uma pessoa que vai ter mais fome, ela vai estar com os níveis mais altos de glicose, de insulina no sangue, então ela não tem aquele controle sobre o apetite mesmo. E aí a gente começar esse trabalho de conseguir modular esses níveis de açúcar no sangue, de insulina, desinflamar esse organismo, deixar esse corpo mais eficiente, vai fazer com que ela comece realmente a diferenciar o que é fome, o que é vontade, o que é ansiedade. É legal te ouvir falar, porque dá para entender que esse é um processo de médio e longo prazo. Só que as pessoas querem o resultado muito a curto prazo, então aquela restrição absurda que ele não vai conseguir manter acaba sendo a primeira opção. Então hoje está muito na moda, ah, eu vou dar um shot de vinagre antes da refeição, água com limão, o chá de não sei o quê. Então tenta-se uma solução simples e rápida para um problema que é mais complexo, que nem você falou, você vai ter que modular várias coisas. Várias coisas, eu falo que óbvio que existem várias estratégias nutricionais, talvez mais complexas que a gente fale, para um nível de uma pessoa que já está mais avançado, mas essas estratégias isoladamente, mantendo um padrão de dieta errado, não vai adiantar nada quando a gente pensa em emagrecimento. Se a gente está pensando, ah, eu vou colocar um chá, que sim, muitas vezes tem uma ação antioxidante, tem uma ação dessa modulação de inflamação, e ele continuar consumindo farinha, açúcar de forma desenfreada, não vai ter ação. Porque o que está gerando, por exemplo, essa inflamação, o que está gerando essa resistência insulínica, não está sendo retirado da alimentação. E as pessoas tendem a ir para o mais fácil. Ah, eu vou tomar todo dia o chá verde de manhã, porque ele é rico em antioxidantes. Aí toma o chá verde e o resto do dia faz tudo errado. Não vai adiantar. E tem uma coisa do ser humano que é a informação seletiva, né? Ele pega aquilo que interessa, o que não interessa ele descarta. Então, tem, enfim, está na moda muito a questão do jejum intermitente. Só que o que eu conheço de pessoas que estão na dieta de jejum intermitente e não emagrecem. E aí falam assim, não, mas pelo menos eu estou produzindo novos neurônios. E por quê? Porque é aquilo que você falou no começo. Não importa a dieta que você está fazendo. Se você não está em déficit calórico, então a pessoa vai comer seis horas por dia. Mas nessas seis horas do dia, ela consome mais caloria do que ela está gastando. Não adianta nada. Não adianta nada. Então, inclusive, só uma coisa, né? Muitas vezes o paciente já chega para mim querendo já, mas o jejum não é bom, ele está com tudo tão errado. E eu falo, nesse momento, antes do jejum, você não sabe nem o que é fome e o que é ansiedade. Vamos primeiro colocar os horários bem estipulados de refeições saudáveis para garantir que você vai consumir proteína suficiente, que você não vai ter picos de fome, que a gente vai controlar muito bem os níveis do seu açúcar no sangue, para a gente te equilibrar. Mês que vem você volta e a gente avalia. E aí o jejum pode sim ser uma estratégia, porque a gente sabe, existe sim muitos benefícios. É que é aquilo, viraliza, vira moda, todo mundo quer fazer. Mas, às vezes, o seu corpo não está preparado para receber aquele jejum. Porque você ficou o dia inteiro sem comer, a manhã inteira sem comer, aí no almoço você vai no buffet, tem aquela fome louca, compulsão, pega tudo. Anulou. Eu gosto de falar muito de rotina e padrão. O nosso corpo gosta de padrão. Ele sempre vai buscar um padrão. Uma segurança. E aí, quando você tem o seu padrão e muda radicalmente, é natural que o seu corpo lute para voltar para aquele padrão. Eu acho que por isso que quando se apela para as dietas mais restritivas, você tem esse efeito rebote. Porque o seu corpo tende a voltar para aquele padrão. E eu gostei do que você acabou de falar. Então, por que no primeiro mês a gente não estabelece uma rotina? Os horários para ver o que vai funcionar? Porque eu tenho certeza, você vai viajar. Não importa onde você vai estar. Você já tem o seu padrão. E é natural. Óbvio que foge pontual. Mas é natural. O padrão de quantidade, o padrão de composição do seu prato, dificilmente você vai mudar. Você sabe que esse negócio, mesmo da quantidade, né? Uma das coisas que eu tenho trabalhado muito com os meus pacientes é a parte comportamental, né? E a gente utiliza muito ferramentas ali, né? Da terapia cognitivo-comportamental para trazer esse nível de consciência para o paciente. Porque eu acho que 80% das pessoas, no mínimo, voltam a engordar novamente porque elas não mudaram a forma como elas enxergam a alimentação e o estilo de vida. Elas estão simplesmente fazendo aquilo para emagrecer momentaneamente. Só que é isso. Hoje eu quero emagrecer. Amanhã, ai, tem um doce, ele não estou nem aí. Eu vou comer, depois eu emagreço. Quando você entende que o que você está fazendo é por saúde, é para garantir a sua longevidade, a sua qualidade de vida, o seu nível de energia, fica natural. E você e a gente tem um padrão de pensamentos muito sabotadores, né? Sim. E a terapia cognitivo-comportamental, ela trabalha também muito desses aspectos. Como que a gente pode parar ou mudar a nossa forma de pensar no momento que vêm esses pensamentos, né? Então, é bem importante também trabalhar o comportamento, a mente para o emagrecimento. Eu gosto disso que você falou, por quê? Eu costumo dizer que ter consciência na alimentação é a primeira vez na história da humanidade que a gente tem que ter. Porque durante, sei lá, 350 mil, 400 mil anos, a gente comia o que tinha e comia mais do que a fome, porque a gente tinha... Precisava estocar, né? Eu sei quando eu vou comer de novo. E aí, a abundância de alimentos, ela é recente, 100, 150 anos. E a falta de movimentação natural, né? De movimento. E aí, então, eu tenho um cérebro programado, né? Quando você fala, eu tenho que levar para o consciente, o que isso significa? Que se eu estou no automático, meu cérebro diz, come, cara. Come. Come. Come mais do que você precisa. Eu estou no buffet, é tudo. Mesmo preço. Estou pagando. Eu estou pagando, eu vou comer tudo. É muito louco. Então, criar o hábito, criar o padrão... A consciência. Precisa da consciência. E aí, mais do que isso, por isso que eu falo que é no longo prazo, queria ouvir a sua opinião. Não se cria hábito nenhum sem repetição. Eu bato muito na tecla, principalmente no começo, da disciplina. No começo vai ser difícil. É um fato. Você tem um padrão alimentar totalmente bagunçado. O seu corpo está... A maioria das pessoas, elas estão totalmente dessincronizadas com o próprio corpo, né? Então, no começo vai ser difícil você mudar aquele padrão. Por quê? Você não sabe se você tem fome, você não sabe se você está cansado. A gente tende a fazer totalmente sempre o contrário do que o nosso corpo realmente precisa. Então, para para pensar. Eu estou super cansada, trabalhando para caramba. Estou fadigada. Daqui eu faço, vou tomar café. O que você precisa fazer? Dormir. Então, as pessoas, elas estão indo totalmente contra o que o corpo realmente necessita. Então, existe uma desorganização. Para a gente conseguir colocar esse organismo novamente no eixo, vai exigir muito de disciplina. Eu falo, as duas primeiras semanas de uma nova dieta é difícil. Mas, a partir do momento que você conseguiu concluir essas duas primeiras semanas, você já começou a ver resultado. E resultado não só na balança. Resultado em disposição, em conexão com o seu próprio corpo, em vitalidade, em energia. As pessoas estão acostumadas, eu falo, a sobreviver. Então, elas vivem com uma capacidade muito abaixo do que elas poderiam. Vivem com dor de cabeça, com constipação, estufado, cansado, com sono ruim. E vão sobrevivendo, porque isso não vai te matar hoje. Porque o nosso corpo é muito forte, ele vai se adaptando, ele vai dando um jeito. E quando a gente faz essa transição e faz duas semanas da dieta bem feita aqui, ele sente esse contraste. Ele fala, cara, realmente, eu não tinha noção de como eu estava vivendo numa capacidade muito reduzida. Já costuma funcionar com meia bateria. Exatamente, exatamente. Agora, quando faz dieta, e aí eu não digo uma dieta acompanhada por uma profissional como você e tal, é normal a pessoa ter uma deficiência de nutrientes, porque ela reduz muito a quantidade de calorias? Depende muito do tipo da dieta. Até porque hoje a gente vê que tem muita gente obesa com deficiência de micronutriente. Por quê? Porque os alimentos facilmente ingeridos, que são altamente calóricos, eles não têm micronutrientes. Então, se você pegar uma dieta de restrição calórica, mas que vai ter muitas verduras, legumes, frutas, a proteína, não vai ter déficit. A questão é isso. Depende muito do tipo da dieta, mas muitas vezes uma dieta de restrição calórica bem planejada, ela vai ter muito mais micronutrientes, vitaminas, do que o cara que está comendo ali um monte de fast food de besteira. Por isso que é importante estar orientado. Com certeza. Porque eu vejo muita gente tentando seguir padrões ali de influenciadores, né? E começa por conta própria e aí começa a faltar nutriente. E aí é um tiro no pé, porque ele vai voltar para o padrão antigo. É, e uma das coisas também, né? Que a gente fala da dieta muito restritiva. Então, assim, óbvio, a gente começou falando que é importante ter a restrição calórica para o emagrecimento. Isso é um fato. Mas dietas restritivas muito intensas, por muito tempo, elas acabam, sim, mexendo com hormônios. Com hormônios como, por exemplo, o de tireoide. E muitas vezes gerando esse efeito rebote, feedback, né? Aumentando fome depois de um tempo e fazendo você retornar para o seu peso. Qual que é uma porcentagem de déficit calórico segura para a pessoa fazer, não passar fome, seguir esse padrão alimentar por mais tempo? Então, normalmente eu faço um cálculo bem específico, baseado, por exemplo, na massa magra da pessoa. Então, eu faço, no mínimo, 25 calorias por quilo de massa magra. Só que, óbvio, quem está em casa não vai saber exatamente, né? Mas, assim, pelo menos 10% do valor total. Então, vamos supor, se eu consumo 2 mil calorias, mas estou gastando, entre basal e atividade física, 2.200, eu fiz 10% ali. É, mas dá para ser mais. Dá para ser mais, mas bem orientado. É, bem orientado, mas dá para reduzir mais, sim. Eu acho que a questão da restrição calórica, a gente vai ter que, primeiro, bater meta de proteína. Acho que é um ponto importante. Que é para preservar a massa muscular e dar saciedade? Preservar a massa muscular e dar saciedade, né? Então, a gente sempre começa ali com cálculo de pelo menos 1,6 a 2 gramas por quilo de proteína. E aí, o resto, a gente vai distribuindo os carboidratos, as gorduras, ao longo da dieta e do dia. Todos os macronutrientes são importantes, né? Sim, com certeza. Só que, óbvio, tem pessoas que a gente consegue e precisa entrar com uma estratégia mais low carb, né? Diminuir realmente o carboidrato. Mas, muitas vezes, e há uma confusão, a dieta low carb não necessariamente é uma dieta que exclui os carboidratos 100%. A gente diminui esses carboidratos para 30%, 40% ali do dia, né? Então, já entra numa dieta com menos carboidrato. Então, a gente consegue fazer uma dieta low carb com batata doce, com batata, com arroz integral, com frutas. Então, a gente consegue. Não precisa fazer exclusão, né? Eu falo aqui isso. E também eu vejo muito, para direcionar uma primeira dieta para um paciente, como que é o padrão dele hoje? Porque se o padrão dele hoje é muito errado, muitas vezes você não precisa calcular a dieta. É tão errado e tem tanta besteira e tem tanto extra que só se você melhorar a qualidade e deixar ele comer, ó, você vai comer isso daqui. Então, o quanto você precisar, ele vai comer menos caloria do que ele estava comendo anteriormente. Então, ele já vai perder comendo, teoricamente, o quanto ali seria possível. O quanto ele quisesse, né? Porque a gente consegue melhorar muito a qualidade e são alimentos que dão saciedade, né? Então, ele vai acabar comendo e não vai ficar com aquela coisa na cabeça de fome. As pessoas têm muito medo também de passar fome, né? Agora, beleza, tem várias dietas e essa semana eu estava, eu me lembrei da época que, longo tempo atrás, que a gente fez pós-graduação juntos. E eu não sei se você vai lembrar desse dia, que falaram da dieta da banana. Você lembra disso? Não. Pô, foi uma loucura a gente pesquisando. Eu, você e o amigo que a gente tinha lá, o Lucas. O Lucas. É, o Lucas. E aí, essa semana, me mandaram uma pergunta aqui na CBN para eu responder da dieta da banana. Que de manhã você come cinco, seis bananas só. Só come banana. Ah, qual é o... Que é para te dar saciedade e tal. Eu falei, poxa, você pode comer um ovinho para ter uma proteína que vai dar saciedade igual. Ter outros nutrientes e tal. É, é que eu acho que é isso. As pessoas, elas buscam muito uma coisa muito louca. Parece que, na cabeça das pessoas, quanto mais exótico for, mais eficiente é. Só que, se você fizer o básico, bem feito, você vai emagrecer. Agora, eu quero tocar num outro ponto. Tem um autor que se chama Matthew Walker. Ele é o cara do sono, né? Um israelense. Tem um livro que se chama Por que nós dormimos. Uma indicação boa aqui para os nossos espectadores, ouvintes, que está vendo no YouTube, enfim, em outras plataformas. E ele diz o seguinte, no estudo dele, que numa noite mal dormida, comparado com uma noite bem dormida, você com você mesmo, a tendência é que no dia seguinte você coma de 300 a 350 calorias a mais. Fato. Por produção de hormônio da fome, menos da saciedade, mais do estresse, menos GH, menos testosterona. Então, quando a gente está falando de alimentação, a gente também tem que olhar outros pilares. Queria que você abordasse esses outros pilares. Atividade física. Obrigado. Essencial. Mas é o que a gente estava conversando. Não é apenas sobre a alimentação. Óbvio, alimentação fundamental, restrição calórica, qualidade. Mas a gente tem que pensar alimentação, atividade física, sono, porque sim, a gente sabe que existe exatamente isso, né? As pessoas que dormem mal, dormem pouco ou trocam a noite pelo dia. Não adianta você dormir, ficar acordado de madrugada e dormir mais durante o dia. Porque aquilo, lá atrás, fisiologicamente falando, não fomos feitos para estar acordados à noite, né? E também uma coisa que a gente fala muito, que vem sendo muito estudada, é sobre a crononutrição, né? Que é como o nosso corpo, na verdade, cronobiologia, como o nosso corpo, ele realmente funciona conforme o ciclo dia e noite. E não tem segredo. Escureceu, fisiologicamente, é para a gente dormir. E se é para a gente dormir, todo o nosso sistema digestivo, ele não vai estar tão eficiente quanto está ao meio-dia. Então, não é para a gente comer um volume de comida tão grande, né? E aí, falando do sono, a gente precisa dormir, porque o nosso corpo, hormonalmente falando, fisiologicamente falando, foi preparado para dormir. A partir do momento que você começa a ter privação de sono, um sono ruim de qualidade ou troca a noite pelo dia, você acaba tendo exatamente isso. Essas alterações em hormônios de fome e saciedade, grelina, leptina e uma tendência assim maior a ter uma compulsão maior por alimentos mais calóricos, inclusive, ao longo do dia, né? Então, e mesmo se for uma noite, o final de semana, então é a gente realmente ter um padrão de sono adequado. E aí é o que a gente fala novamente, da questão dessa conexão com o nosso corpo. Por quê? Não adianta você chegar a ficar até 10 horas da noite mexendo no celular, né? Hiperestimulando a mente, tendo essa luz, né? Atrapalhando produção de melatonina e achar que você vai deitar na cama e vai dormir perfeitamente, né? Porque a qualidade, a gente não tá falando só do sono, a gente tá falando da qualidade do sono. Não é só a quantidade de horas, é a qualidade dessas horas. Não adianta você tomar o cafezinho lá, depois do jantar, tal, e achar que esse sono vai ser também da mesma qualidade. Então, o sono, ele tem uma ação essencial, inclusive pensando nessa reparação física, pra tudo, né? Memória e também pra essa questão de fome, saciedade e estresse. Você falou de fome, sensação de fome. E uma das coisas que eu vejo muito é, quando a pessoa faz dieta, vamos pegar uma escala de 0 a 10 de sensação de fome. Essa pessoa, ela faz restrição, 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 e aí quando ela vai comer, ela tá com a sensação de fome 9, 10. Quer dizer, ela tá faminta. É muito difícil você manter o controle quando você tá faminto, né? Tem alguma estratégia em relação a isso? Não, por isso que eu falo, né? Dependendo, a questão da fome é isso. Existe uma coisa que a gente chama essa flexibilidade metabólica. A capacidade do nosso corpo de se adaptar também a outras fontes de geração de energia. Então, se você pega, por exemplo, um paciente obeso, ele muitas vezes tem medo de passar fome. Mas existe um estoque ali, você concorda? Claro que existe. Só que ele não, o corpo muitas vezes dele não consegue mobilizar e utilizar aquela gordura pra geração de energia. Então, ele tem uma sensação de passar mal mesmo, né? Mas ele tem um estoque pra gerar essa energia. Quando você começa a desinflamar essa pessoa, esse organismo, esse corpo, ele começa a ficar também mais inteligente pra queimar gordura, né? E aí, quando a gente fala da fome, é isso. Se você tá chegando no almoço morrendo de fome, primeiro, o que você tá comendo no café da manhã? Você tá comendo só um pão, alguma coisa que é um carboidrato de alto índice glicêmico só isolado? Porque isso não vai matar a sua fome. Não. Agora, se você colocar um ovo, uma proteína nesse café da manhã... Fibra. Fibra. Inclusive, tem estudos que mostram que a gente fazer um café da manhã mais rico ali de manhã em proteína, por exemplo, a gente consegue modular a nossa fome ao longo do dia. E muitas vezes a gente entra no jejum. Tem gente que quer fazer o jejum intermitente, só que isso vai desregular tudo e ele vai chegar no almoço e vai comer um monte. Então, eu acho que o segredo é ver. Você tá chegando com muita fome na refeição. Primeiro, o que você tá comendo na refeição anterior? Segundo, dependendo, existe a questão de comer de três em três horas, só que dependendo da pessoa, do nível que ela tá, você fazer um lanche intermediário vai ajudar com que ela não chegue com muita fome e vai dar aquela segurança, porque as pessoas têm medo. E aí tem uma questão que é o estresse, né? A gente falou da atividade física, falou do sono e tem uma questão do estresse. Mas lá atrás, de voltando às nossas origens, aos nossos antepassados, foi o estresse que fez eu ficar vivo. Sobrevivei. Eu vi um leão, eu não falava, vai que bonitinho o leão. Pô, adrenalina, cortisol, pô, fuga, mobilizo gordura no corpo e vou embora. Me manteve vivo. Só que hoje você tem um estresse que é diferente, né? Tá literalmente matando um leão por dia, né? Hoje o estresse é crônico, né? E a questão desse estresse no emagrecimento, ele tem um impacto direto, porque a gente sabe que esses níveis mais elevados desse hormônio do estresse, que é o cortisol, ele vai primeiro aumentar ali a chance de ter uma resistência insulínica, de acumular mais gordura nessa região ali visceral, abdominal, que a gente sabe que é super prejudicial. E a gente sabe que o paciente, a pessoa que tem uma resistência insulínica, ela tem também mais fome. Ela acumula mais fácil gordura. Então, modular o estresse para o emagrecimento também é essencial. Uma pessoa estressada, ela tem, inclusive, alteração em produção de melatonina. Cortisol muito alto o dia inteiro vai influenciar em melatonina. Então, o sono também vai ficar ruim. E aí é uma bola de neve. O sono ruim, compulsão. Compulsão por doce. Então, é um contexto geral que a gente tem que melhorar. Saúde integral, juvenal antes de Cristo, que falava corpo, são, mente, sã, já estava certo. E olha que louco. Você falou assim, a pessoa estressada está com cortisol alto. Beleza. O que diminui o cortisol? Atividade física e sono. Exatamente. O que ela quer fazer? Beber, tomar café. Para conseguir se manter. E aí, assim, ah, eu estou dormindo mal. Aí você vai no médico de sono, ele vai falar, olha, você tem que, você não pode grandes refeições à noite, você não pode tomar o álcool para induzir sono, você tem que fazer atividade física. Quando você vê, está tudo interligado, né? A gente tem que olhar. E aí, eu acho que o problema também é esse. Ah, eu estou com problema de sono. Toma, aí vai, começa com remédio para o sono. É ir na solução, não é a solução, né? É ir para camuflar o sintoma de forma mais fácil. Para a resposta rápida, né? Para a resposta rápida, a gente tem que começar a tentar identificar mesmo qual é a causa dos nossos problemas. Por que a gente está aí na raiz e solucionar a raiz, que muitas vezes não é o caminho mais fácil, mas é o mais eficiente e duradouro, né? É, às vezes você vai resolver ali por uma semana e acabou. Agora, quando você vai na raiz, pode demorar mais tempo, mas você muda completamente sua qualidade de vida. E muda tudo, né? Porque a gente falou que está tudo interligado. Tudo interligado. Dorme bem, compulsão controla, né? Exato. Então, é todo um contexto geral. Bom, Jéssica, eu preciso agradecer muito. Pena que só temos 30 minutos, mas a gente volta. Vamos ver o que o pessoal vai mandar de dúvida para a gente voltar aqui com outros assuntos. Mas, muito, muito obrigado por ter vindo e ajudado com tanta informação, todo mundo que acompanhou a gente. Obrigada a você. Gente, o Bem-Estar e Movimento está ficando por aqui. Eu tenho a mais absoluta certeza que você adorou esse papo. Então, você já pode compartilhar com todo mundo. É pelo Spotify, por todas as plataformas, YouTube, pelo aplicativo da CBN. Compartilhe essa conversa. E esse programa teve a produção da Joana Cafuri, os trabalhos técnicos do Fernando Mazzucco. E você já sabe, semana que vem tem mais Bem-Estar e Movimento. Bem-Estar e Movimento. Apresentação, Márcio Atala.